O faturamento anual das empresas filhas da Unicamp, aquelas fundadas por ex-alunos da universidade, aumentou 64,6% em relação a 2018 e chegou a 7,9 bilhões de reais. A pesquisa da agência Inova Unicamp também computou 815 empresas, sendo 717 ativas no mercado. Os dados foram anunciados em outubro, durante o encontro anual Unicamp Ventures, que reúne empreendedores da universidade. Nossa maneira de buscar esses parceiros, as empresas filhas, eles perceberem que é importante declararem que são empresas filhas, é uma coisa que eu acho que ajudou muito. Então, parte desses números tem a ver com a nossa capacidade de identificar as empresas filhas e elas virem até nós. Além disso, a gente vê, mais uma vez, que essas empresas que são de base tecnológica, que são empresas inteligentes, de pessoas que saem com esse DNA da Unicamp, elas estão se saindo bem. A atuação das empresas filhas da Unicamp também reflete na criação de postos de trabalho. Juntas, as 717 empresas geram mais de 31 mil empregos, isso principalmente no estado de São Paulo. A universidade criou esse ecossistema, ela ajuda a criar, está gerando emprego, está jogando melhor qualidade de vida, está gerando mais impostos, ou seja, ela mesmo, a universidade se justifica de uma forma que eu acho bastante nobre de mostrar. Esses dados mostram que a Unicamp faz muito bem, justifica o investimento que aqui é feito, produz riqueza para o país através das empresas filhas, produz empregos qualificados, com salário médio muito acima do que o mercado oferece e produz riqueza, que é tudo que o Brasil mais precisa. Um dos momentos mais aguardados do evento foi o anúncio do Prêmio Empreendedor do Ano. Lincoln Ando, CEO e cofundador da IDWall, ficou com um reconhecimento. Ando estudou análise e desenvolvimento de sistemas pela Faculdade de Tecnologia da Unicamp. A startup auxilia outras empresas a automatizar processos de cadastro, evitando fraudes credenciais. A gente já começou com uma dor de mercado que eu detectei no emprego anterior que eu tinha, já sabia que as empresas necessitavam daquilo e aquilo me ajudou a impulsionar bastante a empresa. Outra coisa muito importante foi trazer os sócios certos, da forma correta, isso ajudou bastante porque a empresa sempre tem turbulências e quando os sócios não conseguem se comunicar, conversar de uma forma legal, fica um pouco mais difícil as coisas darem certo. O encontro Unicamp Ventures é um espaço para networking e compartilhamento de informações e experiências, mas a rede atua continuamente e busca, neste momento, fortalecer ações de comunicação. Lançamos um site novo, tem o Facebook, a página do Facebook, tem o LinkedIn, a gente fez um meetup agora em agosto. Se a ideia é conectar as empresas, então ações de relacionamento, compartilhamento de conteúdo é o que a gente está focando bastante agora. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?